Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos juntos fazer aí uma brincadeira de testar paladar e olfato e visão também, né? Todos os sentidos degustando um vinho. A gente acompanha há algum tempo um canal no YouTube que também fala sobre vinhos, que é o Vi Esforvino, onde o Vinci, que é o dono do canal, ele faz aí essa brincadeira de degustar um vinho e tentar adivinhar de qual país é, de qual variedade, de que safra, enfim, características bem específicas, ele faz essa brincadeira e tenta ali adivinhar que vinho é esse, de onde veio, de que uva, enfim. E a gente vai fazer uma brincadeira adaptada aí, um pouco semelhante com o que é que ele faz lá no canal dele. A gente vai fazer um pouco diferente, porque como eu não tenho essa experiência, né? Essa vasta experiência que ele tem, a gente vai adaptar e vamos fazer assim. Temos três rótulos diferentes, de três variedades, são todos vinhos varietais, ou seja, de uma única uva e eu vou tentar adivinhar entre esses três vinhos qual deles eu estou degustando. Quem vai abrir o vinho e vai escolher e vai servir vai ser o Leonan. Enquanto ele decide aí qual vinho ele vai escolher, eu vou sair aqui do cenário para eu não saber, né? Para ser realmente uma surpresa. E ele vai decidir, eu vou degustar e tentar adivinhar. A gente tem aqui o cordeiro com pied de lobo Cabernet Sauvignon. Temos também um vinho brasileiro Capão Alto Merlot, que é um vinho aqui pertinho de onde a gente mora, que é lá de Capão Alto. Excelente os vinhos do seu Poçamai. E temos um vinho aí de uma vinícola um pouco maior aqui brasileira, né? Bem maior na real, da Miolo, que é o Miolo Wild da variedade Gamé. Então essas três opções, ele vai escolher um, vai abrir, vai servir e eu vou tentar adivinhar qual é. Então bora lá fazer essa brincadeira. Já volto, hein? Tchau, tchau. Voltei! A taça já está servida e vamos ver aí o que tem nessa taça para a gente descobrir, ou não, que vinho está servido aqui. A gente começa pela cor, né? Que é uma das primeiras características que a gente analisa num vinho. Como a gente pode ver, é um vinho tinto, como todas as três opções. É um vinho com um tom de rubi bem intenso. Então se eu fosse olhar só pela cor, pensando nas três variedades de uvas que a gente tinha lá, eu já diria que esse aqui é o Cabernet Sauvignon. Que é uma cor que eu sempre vejo tão presente em Cabernet Sauvignon, mas eu ainda não senti aroma, não senti sabor, não senti nada. É só o chute pela cor. A gente vai reparar agora nas questões de aromas e de sabores e de texturas na boca, de peso, né? Do corpo, se é um vinho leve, um vinho encorpado, acidez, taninos, enfim, para a gente ver ali e tentar descobrir. Vamos aos aromas. São três variedades que vão ter aromas frutados, principalmente frutas vermelhas e frutas negras. Mas, dependendo da variedade, vai trazer características diferentes. Vamos ao tchananãn aqui. Não é um vinho tão intenso em aroma. Tem até um aroma um pouco floral. Os aromas frutados são presentes, mas eu ainda não consegui identificar quais frutas. Como eu disse, né? Pela intensidade de cor, eu chutaria o Cabernet Sauvignon, mas aromaticamente eu já fico em dúvida. Mas eu não acho que é o Gamet. O Gamet, ele tem, principalmente esse da Miolo. Ele tem um aroma mais lácteo, um iogurtezinho aqui, que esse aqui não tem. Então, falando em aromas, eu estou entre o Merlot e o Cabernet, né? Eu descarto, aromaticamente falando, o Gamet. Vamos ao paladar aí, para a gente ver. Pensando em Cabernet Sauvignon e Merlot, esse vinho não é tão encorpado. Pensando no Cabernet Sauvignon. Mas ele não é tão leve quanto um Merlot. Então, ele tem ali uma estrutura de taninos que os Merlots costumam não ter. Tem uma acidez presente. Tem, né? Então, essa questão dos taninos, ele não é um vinho tão leve em boca quanto um Merlot costuma ser. Tem aquele amargor ali mais presente, por conta dos taninos. A gente passa a língua aqui na gengibre. A gente sente aquela sensação de seco quando a gente toma um vinho mais tânico, né? Então, a gente percebe bastante. Quando a gente termina de engolir, ele tem uma intensidade, né? Uma presença, né? Ele fica na boca, ele não some tão rápido. Então, as minhas teorias estão se concluindo. Mais uma vez aqui para ter certeza. Então, a partir dessas características de uma cor intensa, um rubi intenso, taninos marcantes, boca seca. Ele fica presente em boca por bastante tempo depois que a gente engole. Aromas frutados de frutas vermelhas negras. Não senti aromas barricados, mas também não lembro se algum deles tinha passagem por carvalho. Não reparei nisso na hora de ver o rótulo. Especiarias também não senti. Pode ser que por ser vinhos que estão há bastante tempo ali esperando para serem abertos, ele precisaria de um tempo maior em taça para abrir mais o buquê ali de aromas. Mas, a partir das opções que a gente tinha e das características desse vinho, eu vou chutar que é o Cabernet Sauvignon Cordeiro com Piel de Lobo Argentino. Você está certa disso? Sim, eu estou certa disso. Esta é a minha opção final. Pode perguntar? Pode perguntar. Então, é aí que rufem os tambores. Se você, assim como eu, acha que é o Cabernet Sauvignon, você vai clicar aqui. Se você acha que é o Merlot, clique aqui. E se você acha que é o Miolo Wild Gamet, clique aqui. E aí Obrigado.